Esse biscoitinho de flocos é super simples de fazer e rende muito. Esse biscoitinho é super macio, derrete na boca. Para começar, vou precisar de um bom. Vou adicionar uma xícara e meia de amido de milho. Vou acrescentar meia xícara de açúcar, vou colocar meia xícara de farinha de trigo e vou misturar os ingredientes secos. Em seguida, vamos adicionar de duas a três colheres de manteiga. Aqui eu tenho aproximadamente 80 gramas de manteiga. Caso não tenha manteiga, adicione margarina de sua preferência. Agora vamos misturar tudo muito bem. Vai chegar no ponto que não vai dar para misturar com a espátula e você vai utilizar as mãos. Utilize e aperte desse jeito que eu estou mostrando para vocês. Quando ficar nesse ponto parecendo uma farofa, a cuca, a gente vai acrescentar 100 gramas de creme de leite. Pessoal, a gente vai misturar novamente com a espátula. Vocês podem continuar com as mãos, é opcional. Eu preferi com a espátula. Vi que a massa ficou um pouco dura, então adicionei mais um pouco de creme de leite. Então vocês podem colocar 150 gramas. Agora vamos misturar tudo muito bem. Quando ficar nesse ponto, amigos, a gente vai pegar e vamos adicionar uma colherzinha de chá de fermento em pó. E vou continuar misturando tudo muito bem. Pessoal, se vocês quiserem acrescentar o fermento em pó junto com os ingredientes secos, é opcional. Mas eu preferi colocar depois, tá bom? E a gente vem misturando. Agora eu vou colocar meia xícara de granulado. Galera, esse granulado é um pouco mais grosso, mas fica muito bonito para essa receita. E também derrete junto com o biscoitinho. É isso mesmo, galera. Agora a gente vai misturando, vai dando ponto até a nossa massa ficar desse jeito, galera. Isso daqui é incrível. Eu sempre faço e eu recomendo para vocês. E rende muito mesmo. Vou pegar aquela colher de chá e a gente vai pegar apenas um pedacinho. Olha só. E em seguida eu vou fazer uma pequena bolinha. Porém, vocês podem fazer o formato de sua preferência. Vocês têm aquela sacola de confeitar, coloque dentro e faça um biscoitinho lindo. Eu fiz uma bolinha e depois apertei com um garfo. Isso mesmo. Vou levar até o forno pré-aquecido a 180 graus e vou deixar 30 minutos. Fique de olho, pessoal. Ele esquenta muito rápido, fica pronto muito rápido. A nossa receitinha especial de hoje está pronta. Olhem só que maravilha, gente. Ele é macio, não é duro. Derrete na boca. Tenho certeza que vocês vão adorar muito essa receita simples. Espero que tenham gostado dessa receita de hoje, galera. Muito obrigado por ter que ter aqui. E até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus. 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 Obrigado.